Vamos seguindo com o nosso programa e olha, durante a Operação Narco Brasil, a Polícia Civil de Três Lagoas cumpriu seis mandados de prisão aqui em Três Lagoas. Vamos voltar com o Henrique Neto ao vivo. Henrique, são seis malacos a menos pra atormentar a população, é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Seis pessoas que estão atrás das grades porque, evidentemente, cometeram algum tipo de crime e estavam sendo procurados pela Justiça e determinou que a polícia fosse atrás. Aí o pessoal da investigação aqui de Três Lagoas, Indiligências, no âmbito da Operação Narco Brasil, na última quarta-feira, deu cumprimento a seis mandados de prisão em diversos bairros da cidade. Essa ação policial foi deflagrada por equipes do SIG e do Núcleo Regional de Inteligência da polícia aqui de Três Lagoas. Seis horas da manhã, logo cedo, bem no amanhecer, na Aurora, uma equipe do SIG efetuou a primeira prisão, foi no bairro de Santa Luzia. Lá, um homem de 43 anos, a sentença condenatória decretada pela primeira vara da comarca, lá de Ilha Solteira, São Paulo. A prática de crime de lesão corporal dolosa em situação sabe do que, Rodrigo? Violência doméstica. Logo em seguida, o pessoal saiu no calo. Na região do Residencial Novo Oeste, os agentes cumpriram o mandado contra um homem de 24 anos envolvido no regime prisional semiaberto. Ele cumpria a pena pela prática do crime de furto. Além dessa condenação, o homem possui mais 15 registros policiais como suspeito da prática de diversos crimes, tais como furto qualificado, ameaça, desobediência, lesão corporal dolosa e situação de violência doméstica. Ou seja, gente boa, muito boa para ficar na cadeia. Ainda aí, na violência doméstica, foi preso um homem de 29 anos de idade. Em razão do mandado de prisão preventiva, ele estava foragido da justiça nos autos do processo criminal em que respondia na terceira vara aqui de Três Lagoas. Durante as diligências, dois mandados de prisões foram cumpridos, ambos contra mulheres condenadas pela prática do crime de tráfico de drogas. A condenação aí vai de um ano e oito meses. No fim, outra mulher foi presa em cumprimento do mandado de prisão expedido em razão de condenação pela prática do crime de furto. Aí o pessoal do SIG foi com esses dados e tal, o exame de corpo de delito encaminhou toda essa rapaziada para os estabelecimentos penais. Quem é de outro estado vai para outro estado. Quem tem que cumprir aqui, cumpre aqui. E aí ficou tudo certo, tudo bem. Conta aí comigo, Rodrigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis a menos. Eu volto com você aí no distúdio.